Fala aí pessoal, tudo bem? Quem tá falando aqui é o Leonardo Carvalho. Vim trazer uma dica pra vocês hoje rapidinha, tá bom? Que é o seguinte, tem uma ferramenta nova aí no mercado que foi lançada há pouquíssimo tempo que é pra você aumentar o número de seguidores no seu Instagram. Ó, pra que que é isso, tá? Bom, acabei de lançar um projeto novo, seja de delivery de comida, seja um perfil de marketing digital, seja alguém que é influenciador digital, ou seja, qualquer um. Quando alguém chega no seu perfil, a primeira coisa que a pessoa olha ali é a quantidade de seguidores, tá? Então assim, se você tiver pouco seguidor, você não passa a credibilidade nem a autoridade, tá? Cara, mas qual a importância disso? Porque infelizmente as pessoas às vezes pra seguir, elas esperam que outras tenham seguido antes, tá? Isso é prova social, tá? Tipo, ah, pô, se ninguém segue esse cara, de repente esse cara não é muito legal, esse cara não tem um conteúdo muito interessante, a pessoa chega e não fica, né? Você não consegue ter a retenção dessa pessoa, né? Ou o engajamento. Então assim, você compra os seguidores inicialmente, tá? Há muito tempo se vende seguidor, só que assim, pega mal quando você chega no perfil de alguém e seguidores são seguidor iraquiano, indiano, americano, ou seja, você vê que o perfil da pessoa foi com o seguidor comprado. Então esses seguidores, qual é a vantagem? Primeira vantagem, seguidor brasileiro, tá? Segunda vantagem, a forma de compra, tá? Você tem sete dias de garantia que é pela Monetize, deixa eu botar aqui, ó. A Monetize é a segunda uma plataforma de meios de pagamento do Brasil, então é super confiável. Se por acaso você comprar e não der certo, que eu duvido, você vai ter sete dias aí pra receber seu pagamento, o dinheiro fica retido, tá? Então você pode solicitar a devolução, tá? Você tem seguidor brasileiro, 94% de acerto, eles entregam em até três horas, tá? Os seguidores, você não precisa dar senha, tá? Ou seja, tem muita gente aí que compra seguidor e vai deixar a senha na mão de alguém, daqui a pouco vai ver, nego hackei e roube o perfil. Essas coisas que acontecem, infelizmente, tá? E os preços são ótimos aqui, ó. 500 seguidores, 50 reais, super acessível. 1.000 seguidores, 83. 2.000 seguidores, 166. 3.000 seguidores, 249. 5.000 seguidores, 10.000 seguidores. Aqui estão os planos, vai depender. Ah, mas 10.000 seguidores é muita coisa, gente. Isso aqui, a partir do momento que você tem 10.000 seguidores, você libera aquela ferramenta e arrasta pra cima. Isso aí não tem preço, porque você começa a ter como fazer áudios e conduzir a pessoa pro teu perfil, pro teu site, pra tua loja, tá? Tá todo mundo em casa agora, tá? Então, assim, ter um Instagram forte é fundamental. E às vezes as pessoas estão querendo crescer, estão precisando de velocidade e não estão conseguindo. E se você ficar ali, segue, 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 você pode ser bloqueado, tá? Você tem que seguir aquela regra de 40 por hora. Só que às vezes você tá montando um delivery, a pessoa só vai comprar contigo uma pizzaria, por exemplo, tá? Vou dar um exemplo. Você chega lá na pizzaria, tem 30 seguidores. Cara, quem é que vai comprar uma pizza de um Instagram, de uma pizzaria que só tem 20, 30 seguidores, 200 seguidores? Então, tu já compra logo esses seguidores, um investimento. Quando a pessoa olha ali e fala, caramba, tem uma galera seguindo, pouco tempo. Pô, essa pizza deve ser boa. Então, aí a pessoa vai te segue e começa a fazer o pedido e a partir daí você caminha com as próprias pernas, tá? Eu não tô dizendo assim que os seguidores que você comprar vão engajar, porque às vezes eles são brasileiros. Isso já é metade do caminho dado, tá? Que você vai passar autoridade pras pessoas. Mas a partir do momento que você tiver um perfil com muito seguidor, gerar conteúdo de qualidade, tiver um produto ou serviço de qualidade, cara, é consequência, tá? Quem me indicou isso aqui foi um top afiliado. Os top afiliados costumam indicar isso, tá? Tipo, ó, começa um perfil, compra seguidor só pra você passar autoridade, e a partir do momento que você começar a botar conteúdo, o negócio vai caminhando sozinho. Então, eu tô trazendo essa aqui, essa dica pra vocês, tá bom? Vou deixar o link aqui embaixo, no site oficial. Cara, não comprem esses sites obscuros aí que tem na internet. De repente, até o preço é mais barato, mas você pode perder teu perfil, né? Não comprem em Mercado Livre, LX, esses lugares assim, porque você não sabe o que você ainda tá comprando. Compra numa ferramenta, tipo essa aqui que eu vou deixar, que tem a monetize por trás, tá? Porque aí você tem a garantia de uma grande plataforma que tá trazendo segurança aí pro teu pagamento, pro teu número de cartão de crédito, tá bom? E qualquer coisa você solicita aí a devolução, tá? Mas eu duvido, porque, cara, o meu deu tudo certinho, tá bom? Tá isso, gente, eu acho que eu falei tudo, tá? Tem muita gente fazendo isso, não fica achando que isso aí é errado, porque você tá comprando meramente seguidores pro teu perfil pra passar autoridade, tá? Isso aí é pra você dar só o arranque, tá? É só ignição. A partir do momento que você gerar conteúdo e gerar valor pro teu cliente com conteúdo de qualidade, o teu perfil naturalmente vai ter, vai ter, vai cadernar sozinho, tá? E não cara besteira, eu já fiz muito isso, de começar o perfil, ficar seguindo a galera, ficar seguindo, seguindo, porque tu toma bloqueio, às vezes tu perde aí três dias, né, você fica preso aí pra não poder seguir a galera, e você tem que crescer de alguma forma o teu perfil, tá? Bom, eu recomendo justamente isso. Autoridade pro seguidor pode ser comprado inicialmente, depois os seguidores vêm. Conteúdo de qualidade, tá bom? E frequência, tá bom? São as três dicas que eu dou aí pra vocês. Se você gostou desse vídeo, deixa o like. Se não gostou, também deixa o dislike aí, tá bom? Esquece de seguir o canal, que eu tô trazendo várias dicas, aí tô retomando aí que eu dei uma época que eu fiquei um pouquinho parado, tava levando com os projetos. E se tiver alguma dúvida, deixe um comentário, que assim que eu puder eu respondo, sempre que eu respondo todos os comentários, tá bom? É isso aí, gente. Grande abraço e até o próximo vídeo.